Pega ou passa, família. Isso mesmo. No vídeo de hoje, vamos ter cinco garotas pra escolher entre dez moleques ali que vai ter que estar representando em um minuto. Muca, e aí, vai me ajudar? Bora. Ou seja, teremos cinco pares. Cinco caras vão se dar mal. Mano, vão se dar mal. Mas é o seguinte, se mais de uma garota querer o mesmo cara, essa decisão vai ficar na mão dele. Que resposta, hein, meu cria? Mas será que vai ter alguém que vai ser tão desejado assim, cara? Ah, eu acho que sim, mano. Pode ser, né? Eu não sei o gosto das meninas. É mais aquele moreninho tatuado que vai mandar um passinho. ou talvez alguém que canta, que rima. Que dança, legal. Qual seria o seu talento, Muca? Sem fumar narguilha, né? Que a gente já sabe que você é o velho do nargas. O meu talento, cara, eu acho mais que a beleza. É o exterior mesmo. Tá. Vamos chamar elas? Vamos começar? Obrigado, vamos começar. Chegar, hein, Muca? Nossa senhora. Quer bater o quê? Palma? Quer. Sejam bem-vindas, menina, ao canal do Mano Nobra. Vocês são sempre bem-vindas aqui. Podem vir sempre, viu? Então, menina, vocês já estão vendo que tem uma plaquinha aí escrito pego ou passo, perfeito? Digo mais, só caras excepcionais foram escolhidos. Mano, eu particularmente não vi, mas você estava no camarim com os caras. Não. É um pessoal responsa? Elas vão amar. Vocês são calmas, nervosas. Atenciosa pra ver os queridos. Os bofs. Só antes dos rapazes entrarem, eu gostaria só, por exemplo, Nobru, pego ou passo? Pego, pego, pego. Eita, não é assim. Não foi? Não. Pastal. Então, antes da primeira dinâmica e aí da gente chamar os nossos candidatos, eu acho que é legal cada uma de vocês se apresentar, começando por você. Então, eu me chamo Mari, tenho 19 aninhos, eu sou DJ e influencer. DJ e influencer. Que cidade? Sou de Belo Horizonte. BH, BH é nóis. BH é nóis. Oi, eu sou a Clara, tenho 21 anos, sou produtora de casting e eu sou de Fortaleza. Fortal. Mano, foi pra Fortaleza duas vezes, você acredita? E foi só pra ir na farofa, menina. E aí, Morena? Meu nome é Nath Máfia, eu tenho 24 anos e sou de Viçosa. Nath Máfia? Nath Máfia. Diferente, hein? Diferente, velho. Não, é o sobrenome de verdade, você não tá entendendo. Seu pai era máfia? É, também eu sou a... Era da máfia? Seus avós da máfia? Da hora. Você de preto, falou loira de preto, por favor. Meu nome é Eduarda, mais conhecido como Duda. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, moro em São Paulo, tem pouco tempo. E é isso, eu sou estudante de direito. E a idade? Tenho 20 anos. 20 anos, e vai ser advogada, juíza? Não, eu quero concurso público, bombeiro, militar, quem sabe, não sei. A próxima. Meu nome é Bianca, tenho 23, sou influenciadora, também sou formada em fisioterapia, comecei após em UTI adulto pelo Albert Einstein e sou influenciadora. Sou de São Paulo também. Você já quebrou algum membro, alguma coisa, pessoa de físio? Tá perguntando pra quem? Pra mim? Pra você. Mano, pior que não, você acredita? Dispensando agora apresentações delas, eu acho que já podemos chamar o nosso primeiro candidato, fechou? Vamos ver agora o gosto delas, né, nobras? Vambora, família. Lembrando que eles vão ter somente um minuto pra tentar conquistar o coraçãozinho de cada uma delas, tá bom? Então já pode entrar o nosso primeiro candidato. Tem isso? Presença, hein? Tudo bom, Luca? Nobru? Tudo bom, beleza? Tudo bom, meninas? Tudo bem. Sou o Luca, tenho 24 anos, atualmente eu tô com uma empresa de montagem de móveis. Um dos meus hobbies que eu curto muito é quando eu vou pra praia com meu irmão, a gente curte nadar de uma praia até outra. De uma praia até outra? Que? Então, o fôlego tá em dia. Só que você tem que conhecer o lugar, né? Você tem que ir com respeito no mar, não pode brincar, porque vida é bagulho sério, né? Mas é da hora. O fôlego então tá em dia, pai. Tá em dia, tá em dia. É isso, então é o seguinte, você tem um minuto somente pra tentar conquistar cada uma delas. Vambora. Eu tenho uma cantada. Lembrando, é uma cantada pra cada? Tem umas aqui, mas eu tenho uma no geral. Uma no geral. Gata, se... 55 segundos. Gata, eu queria te roubar pra mim, porque eu soube que roubar pra comer não é pecado. Sim, 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 não. Tá pra frente. Tá pra frente. Tá pra frente. Já começamos desse jeito. Tinha necessidade de ser tão direto assim, né? Fala algumas qualidades a mais que suas tem. Deve ter uns 30 segundos ainda. Tá contando, hein? Uma qualidade muito boa minha é que eu sei cozinhar muito bem. Hum, ponto ótimo. O que você quiser comer, é só pedir que eu faça. Sou muito bom pra cozinhar, sou muito bom pra desenhar. Já pensei em ser tatuador, só que não chegou a rolar, porque eu tenho muita preguiça de desenhar, por mais que eu goste de desenhar. Tem bastante tatuagem, você? Cara, eu tenho essas que estão visíveis aqui. Fora essas aqui, nenhuma. Mesmo, nenhuma ser... Nenhuma escondida, nada? Nenhuma. Só o moranguinho aqui, Muca. Quer ver? Opa! Se possível, não, mostra pra gente agora. Mara com isso, garoto. No geral, é isso mesmo. Tempo! Então, acabou. No geral, é isso mesmo. Rolou cantada, rolou características positivas que ele acha que ele tem. Rolou segredos. Assim, eu acho que um homem que sabe cozinhar é um atributo muito roubado, tá, Muca? É mesmo, cara. Tá usando o hack. Tá usando o hack. Já vem cheatado. Mas isso, quem vai dizer, são elas. Então, meninas, é o seguinte. Antes de tomar qualquer decisão, vocês querem fazer alguma pergunta pro nosso candidato, fiquem à vontade. Qual praia você é acostumado a nadar? Geralmente, de Maresias pra Paúba. Nossa, é longe? É longe. Fica no litoral norte de São Paulo. Eu pegaria um cara que me levasse... Mas é elas, cara. Se controla... Qual que é o seu maior defeito? Eu sou muito egoísta. O meu ego é muito alto. Às vezes, eu tento... Eu coloco muito eu à frente de outras pessoas, infelizmente. Tóxico. Já não? Não, mas posso falar? Gostei, porque geralmente... Qual é o seu maior defeito? Sou perfeccionista. Cara, foi sincero. Sinceridade é uma qualidade. Minha maior qualidade, eu acho que eu sou... É uma qualidade pra mim que eu sou muito direto e sincero com o que eu quero. Não gosto de iludir, não gosto de papinho. Não, a gente percebeu isso. Relato. A gente já percebeu isso na sua cantada. Tá ótimo. Meninas, então, na contagem do três, eu quero ver todo mundo levantando. Se pega ou passa o nosso primeiro candidato. Então, Muca, vem junto comigo, ó. Um, dois, três. Valendo. Perfeito. Caraca. Encantou aqui, né? Deu bom, hein? Encantou. Encantou. Eu acho que a qualidade pegou legal, viu, rapaziada? Então, por enquanto, o Luke e a Mari deu match. Vamos ver. O cara vai dar um oizinho, olha. Tem que tomar cuidado com esse cara aí, rapaz. Ele é egoísta, ele vai querer tudo pra ele. Então, vambora, Fumilha, pro nosso próximo candidato. Diferente do estilo do primeiro. Diferentasso. Veio com bonezinho. É o Mandrake ou não? Não chega ainda no... Não sei, cara. Camisa polo. É um projeto de Mandrake. É, um semi-Mandrake. E aí? Qual o seu nome, idade, o que você faz? Tenho 22 anos. Meu nome é Nicolas. Sou empresário iniciante no ramo de iPhone, com conserto e venda. Legal. Agora que lançou o iPhone 16, já tá tendo, pai? Ah, já tá tendo. Se quiser comprar um aí com nós... Olô! Não, comprar não é, eu gostaria de uma permuta. Entendeu? A gente trabalha assim. Mas é isso, ó. Nicolas, você vai ter, a partir de agora, um minuto pra tentar conquistar o coração de cada uma delas. Seja com uma dança, uma cantada, uma rima. Um talento que você tenha. A não ser ser vendedor, né? Que o homem aqui já vendeu o peixe dele. Mas esse é um minuto. Posso cumprimentar as primeiras meninas? Com certeza, fica à vontade. Já tá contando, produção, vambora. Tá valendo, tá valendo. Faz parte de um minuto isso aí, ó. Ó o que faz. Não, faz parte de um minuto não. Ah, faz sim, ó. Tem mais quanto aí, ô, Muka? Dez segundos só. É porque eu fiquei com um pouco de ciúmes, confesso. Bom, um minuto é pouco pra explicar o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Mas, normalmente, no meu tempo livre, eu gosto de sair um pouco pra baladinha, ir no restaurante. Fazer escala de quebrada com os parceiros. É, meu rolê, é mais esse mesmo, ficar quietinho, sou um pouco mais fechado. Na frente de vocês, eu tô com vergonha, porque eu sou tímido. Vocês são bonitas, tem como ficar com o coração um pouquinho acelerado, né? Se vocês curtirem, gostar de mim, a gente poderia conversar um pouquinho depois, dar uma chance aí pra mim nesse tempo. Tocinho, é diferenciado. Eu gostei. Diferenciado. Muito fofo o trauma. Tá maluco, irmão. E aí, Muka, o que você achou do nosso candidato aí? Cara, eu achei ele simpático, cumprimentou as meninas. Coisa que o primeiro não fez, já chegou já dando na lata. Pois é, o primeiro já falou, eu quero comer vocês. Não, calma aí, irmão. Não, quer dizer, aquele é cozinheiro. Entendi. Ele falou, eu quero fazer uma comida pra vocês, ele falou. Foi uma cantada, foi diferente, é bom ter pessoas diferentes, né? E olha, a calça dele tá na moda, que é aquela que a barra é mais grudada no tornozelo. Coladinha, né? Coladinha, skinny. Calma aí, calma aí, irmão. É, grudadinha. É tipo... Então, beleza. Mas, Muka, chega de detalhes antes da decisão. Meninas, alguma pergunta pra ele? Pergunta se ele já namorou, porque ele é tímido, né? Tá, eu pergunto. Você já namorou? Nunca namorei. Você era o KM. Mas era o KM do quê? Você já beijou? Não, já fiquei com as minas, mas nunca namorei, não. Mas já foi além, assim? Não. Nunca cheguei perto de namorar. Então, alguma coisa não tá certa aí. Que opção? Você tem 22 anos, você nunca namorou? Não. Você tá muito errado, tá? Pode ser com algumas de vocês. Muka! Tem queixo, viu? E fala. Vai! Você já fez amor? Ah, as ideias do Muka. Eu acho que aquele bordão do seu canal não é brincadeira, Muka. Ele é, ele é. Ele é, ele é. Pra elas, assim, uma pergunta pra ajudar elas. Porque às vezes eu vou falar a verdade. Tem menina que fala, não. Esse cara é virgem, eu não quero. Ou, de repente, elas estão em busca de um príncipe encantado. Você já fez amor? Já fiz, faz, porque eu continuava fazendo. Ok, era só isso. Já fiz, faz. Eu gostei das suas perguntas, porque ele tá perdendo a timidez aos poucos. Você viu? Tá desenrolando. E aí, meninas, o que vocês acharam? Não presta. Não presta? Ela soltou um não presta do nada. Não, você tá enganando a gente. Uma falou que não presta, outra falou que é mentiroso. Mas aqui na frente gostaram. Então, vamos saber da decisão delas agora, Muka. Vamos lá. Na contagem. Um, dois, três. Vigionaria. Nossa, mano. É, viado, o bagulho é vender iPhone mesmo, cachorro. O bagulho deu ruim. Valeu. Obrigado, Viva. É nóis, hein? Tamo junto. Obrigado, hein, meninas. Mandaram pra usar mensagem pra pegar o iPhone 16. Manda lá. Obrigado, mano. Para de chantagear o cara, mano. Mano, vocês são muito escrutas, sabia? Na moral mesmo, chega um cara, chega um desgraçado igual ele. Manda a pior cantada do mundo. E aí, não. Aí fica na dúvida. Aí chega, não. Aí chega um cara certinho. Trabalhador, fofo, não sei o que. Não, passo, passo. Vai embora. Então, vamos agora para o nosso próximo candidato. Pode entrar. Estiloso, hein? Estiloso. Deve ser trapper. Salve, rapaziada. Tudo bem? Oi, meninas. Sou Joe, tenho 23 anos. Sou influencer. Comecei agora há pouco tempo, mas também sou barbeiro. Meu maior sonho é crescer na internet, óbvio. E ainda diz a lenda que para você crescer na internet, para você crescer em qualquer lugar da sua vida, você tem que ter alguém do seu lado. É isso que eu estou em busca aqui, entendeu? Estou em busca de uma pessoa do meu lado, para a pessoa crescer junto comigo. Não começar o bagulho. Porque é fácil, é muito fácil a gente começar tudo. Mano, olha para a gente. Olha para elas. Ele está querendo ficar com vocês, eu estou achando. Ele não está querendo com a gente, não. Mas é isso, mano. Estou achando que vocês são muito lindas, por todas vocês. Eu posso ir falar com vocês, com cada um de vocês? Dar um beijo, sentir o cheiro. Um prazer, Joe. Ah, já não gostei. Babou minha mão? O que é isso? Ai, não dá, pô. Eu estou tremendo, tadinho. Ela sabe que não vai ver, tia. Ela sabe que não vai ver. Ih, esgotou um tempo. Então, esgotou seu tempo. Acabou, mas assim, gostei da apresentação. Você realmente mostrou que é um cara que quer alguém do seu lado para crescer na vida, que acrescente. Sou educado. Acho que você também deu uma avaliada. O segundo, na verdade. Cumprimentou ela, um beijinho no rosto, você já foi na mão. Foi uma parada mais romântica também. Os caras parecem santinhos, cara. Eu que dei a mão para ele beijar, como é que ele foi romântico? Ela deu a mão para ele. A verdade é essa. E aí, ele continuou. Agora, posso falar? Tem um ditado popular que diz o seguinte. Atrás de todo homem, tem uma grande mulher. E você utilizou isso no seu discurso. Achei massa. Você acha que alguma delas pode ser uma grande mulher na sua vida? Mano, eu acredito. Depende muito da pessoa, né? Depende de como que ela me vê. Eu já vou logo passar, porque é contato de uma amiga minha de fora. Então, já passei. Mas assim, se a amiga falou bem... Não, falou bem. Ele é um cachorro, por isso que eu estou passando. Lá fora, então, tem que falar por todas as... Mas vocês não querem nem fazer uma pergunta? Esse menino está mais rodado que pneu de caminhão. Calma aí, não levanta a placa, não. Relaxa, deixa para o trabalho. Qual o seu trapper favorito? Ah, Matuê, né? Ah, mentira. Ah, vamos jogar, né, vida? Matuêzinho, Pan... Você também é? Aí, não. Tu viu a tatuagem? É, mano. Achei não meteu o louco. Mas sabe o que eu achei interessante? Porque eu lembrei que minha mãe tinha falado para mim. Eu acho que ela está muito errada contra isso, tá ligado? Porque ela falou assim, Joe, para você, tipo, descobrir que a menina está apaixonada por você, é só ela sorrir para você. Só que o problema é que quando ela sorriu para mim, quem é apaixonado por eu? Brincadeira. Aí você veio com mais uma cantada, né? Eita, amor. Então, meninas, agora a decisão é de vocês, contagenzinha. Vamos embora, Muca. Um, dois, três. Pego o paraca. Nem a menina do Matuê. Mas é nóis, meu cria. Tamo junto. Obrigado, rapaziada. Um eu sei tomar. Agora sim, prova. Mas porque ele não esperou o vídeo, né? As meninas falaram que antes de começar o vídeo já estava com um. Não é, cara, mas tem um histórico também. Pelo que eu entendi, as meninas... Algumas meninas conhecem ele e o histórico dele está meio de pegador. Rapaziada, para quem não sabe, esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze. A Blaze é uma plataforma de entretenimento e jogo de azar para a maior do outro ano. Então, joga com responsabilidade e pra se divertir, tá bom? Lembrando vocês que a Blaze tem um saque limitado, suporte 24 horas e um depósito mínimo a partir de 20 reais, família. Então, tanto depósito quanto saque, ambos podem ser feitos via Pix. É muito simples, então chega mais. Olha só, eu já estou aqui no Switch Blaze Bonanza, tá bom? Vou comprar um bônus junto com vocês. E para todo mundo que for depositar, para estar jogando, depositando e se divertindo, já sabe. Utilizar o cupom no Bruzeira para ganhar vários juros grátis e bônus até mil reais de recarga. Isso mesmo, tropa, mil reais de recarga, tá? Nice. Mano, se cair mais um pirulito, dá mais cinco rodadas, tropa, mas tá bom. Beleza. Ó, bateu a uva. Hum, achei que ia bater melancia, hein, mas não foi. Vamos lá. Uva de novo. Boa. Nada aqui. Melancia bateu. Não bateu mais nada. Deixa eu ir clicando aqui, né, tropa, para acelerar o processo. Banana. Melancia. Tá, 2x. E agora a última rodada. Uva. Melancia e banana. O azulzinho bateu aqui agora. E deu mais rodada, hein, tropa. Mas cadê os multiplicadores, mano? Que isso, cara. 6x é embaçado, tropa. Vamos lá. Mais cinco rodadas para a gente tentar forrar, hein. Nada. Boa. Melancia. Melancia bateu legal. Rosinha também bateu. Nice. Tá. Veio um 10x que deu um levante aqui agora, hein, tropa. Esse 10x aqui deu um levante. Vamos ver quanto que vai pagar, ó. Beleza. Vamos lá. E melancia aqui na última rodada. Olha só, a última rodada ainda vai dar uma pagadinha para a gente, hein, tropa. Boa. Esqueça tudo, filho. Então, compramos o bônus, vencemos essa rodada e já sabe. Alô, Blaze, paga nóis. Vamos ver agora o nosso próximo candidato se vai representar. Cara, já vim de camiseta de futebol. Ó, passada. Opa. Fala, meu cria. Care bag, é mais. Tô brincando. E aí, tudo bom? E aí, tranquilona? Boa demais? Ela riu, ganhei porque eu sou feio. Meu cria, seu nome, idade, o que você faz? É, João Matos, desempregado, pulo ônibus. E é nóis, né? Entendi. Então é de BH mesmo? Eu de BH, mano. Graças a Deus, Serrão, Morda-Fé, é tudo nosso. Qual que é seu nome? João Matos. Ô, João Matos, você já namoro com alguém, meu cria? Ah, olha pelo like do pai. Sim ou óbvio? Sim ou óbvio? Eu queria fazer outra pergunta. Camisa de time. Você acha ok? Sai nos rolês de camisa de time. A mulherada gosta. Meu apelido é repelente de xereca. Eu não sei por quê. Repelente? Isso aqui é uniforme, né, pai? Ó, pelo amor de Deus. Isso aqui, loja, MCD, nois usa demais. Né, Nomari? Cara de nojo, não entendi. Ó, aproveitando que você aí tá com aquela autoconfiança lá em cima. Um minuto pra você valendo a partir de agora. O que que pega? Eu vou mandar um passinho de BH. Você não quer cantar em vez de colocar? Ah, f***. Vou espantar elas, né? Ha, 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 ha. Credo, pega a passada do pai. Pega. Não tô tendo a risada. Caralho. O moleque é desenrolado. Parece um ratinho dançando. E agora pro seno, Bru. Eita. Aí era só isso. Uma palminha pro seu amigo. Opa. Boa. Palminha. Salva de palmas aqui, rapaziada. Algumas de vocês queriam fazer qualquer pergunta pra ele. Já assaltou alguém? Três? Três vezes. Se você quiser ser a quarta, seu iPhone é qual? E vocês tudo, né? Pelo menos. Não, eu falei ali na quarta série. Você, dentro do seu coração, acha que tá dando bom? Se não tiver, eu tenho arma em casa, né, Zé? Tipo assim, nós já rouba depois, né, mano? Nós já fica... Não, rouba não. Você é um cara rancoroso, então, pelo jeito. Seu cara... Não, eu não saio no zero. Ou é o coração, o iPhone. Então, meninas. A decisão é com vocês se ele vai levar o coraçãozinho, o iPhone, pra casa. Um, dois, três. Pode levantar as placas pra gente dar uma analisada aqui, todo mundo. O pior é que ele é engraçadinho, né? É, tipo assim. Mano, não. É um traque. Você gostou da risadinha do pai? A risadinha, não. Então, vou ficar sério. Eu gosto de traque, mas tá demais. Peguei, pega, parça. Me ensina a falar umas giras de São Paulo aí, boy. Caô, menor. Tá maluco. Caô, menor. Não, isso daí é do Rio, pô. Tá chapando. Com dúvida. Vocês estão em dúvida? Ó, levanta a placa, gente. Vocês têm que deixar a placa levantada. Pega ou passa todo mundo. Beleza, todo mundo passou. Vai-te embora. O novo Itapistola. Forte abraço. Vai, 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 vai. É o seguinte, já foram quatro. Três vocês mandaram pra casa, só tem um ali. Vocês vão ficar encalhados. Tem mais seis pra quatro moças. Isso se ela não pegar mais algum, né? O nosso próximo candidato pode entrar. Vamos embora. Falando em camisa de time, rapaz, ela gostou, né? Agora é de seleção, filho. Vai tomando. Porque esse já tá mais hypado. E aí, meu cria, dá seu papo. Mano, primeiramente, posso cumprimentar as meninas? Nossa, todos eles são bem educados, né? Cheiroso, cheiroso. Cheirosinho. É o primeiro, hein? É o primeiro que tá cheiroso. É o primeiro cheiroso? O resto tava tudo fedendo? Não, tava normal. Mano, não, mas peraí. Teve dois que cumprimentou e vocês não ficou nessa de, nossa, tá cheiroso e tal. É que ele tá com um perfume arabiano. Sente lá, Muca, vai lá. Vai falar que nós não tá mentindo. Bem tranquilo. Não, não, é só um cheirinho, meu. Muca gosta, né? Muca, fala a verdade. Tá legal? Cheirinho de talco, cara. Mas e aí, qual que é seu nome, cria? Mano, meu nome é Gabriel Senna, 21 anos, tô de São Paulo. E é isso, meninos. Podem fazer pergunta que eu respondo, sem problema. Mas agora, sem pergunta, você tem um minuto pra tentar conquistar cada uma delas, meu cria. Mano, ó, vou falar. Você, vou ir com o papo rap, sou artista, sou MC, sou da Space Funk produtora. E, mano, eu gosto de fazer uns pião mais louco, gosto de ir uma baladinha. Não curto muito, já fui de curtir baile, mas não curto mais hoje. Gosto de uma balada, um camarotezinho, um bagulho mais reservado. E se fosse pra me levar alguma de vocês pra sair hoje, eu levaria numa balada. E mais tarde, um jantar, alguma coisa assim. Se a vibe bater, tá ligado, né? Todo mundo já sabe. O quê? Um motel? Será? Aí fica com elas. Se a vibe bater. O jantar não tinha que ser antes da balada? É que o jantar é o dog, é um dogão depois da balada, o jantar. Eu tenho TDAH, então não... Entendeu? Normal isso daí, o jantar primeiro. Ah, já gostei. Já gostei que eu também tenho TDAH. É isso, então ele especificou pra onde ele levaria cada uma delas no primeiro encontro, tá? Meninas, gostaram, não gostaram? Eu gosto de restaurante, gosto de comer. Canta aí, canta aí uma musiquinha sua pra gente. Eu tô ganhando muito e eu saudamentando. Vivendo a night, só me embriagando. Produção, solta depois, hein? Só me embriagando. Cheio de puta, quer colar com nós. Verdadeira banca de malandro. Acende o ice, perfuma no ar. A Porsche Black, eu tá aqui na pista. E no sentido, a loira da sua. Só que hoje, nem o Waze localiza. Vida de artista, difícil lidar. Quer viver minha vida? Pega a senha, mas só não copie pra elas. Tá tendo um fim sempre triste. Mais de 100k jogado na malita. Se tentar comigo, eu vou acelerar. Pega o jet, liga na marina. E chama as do job pra igaratar. Gostei, mano, representou. As lindas, pediu pra lançar uma palhinha, uma música. Representou aqui. E aí, o que vocês estão conversando entre vocês? O que você falou pra ela, morena? Eu não falei nada. Agora não falou nada. Ela falou que gostou da música. É? Gostou da música? Gostou? Qual balada você me levaria? Hum, boa. Você é da onde? Sou da Zona Sul. Zona Sul? Que lugar da Zona Sul? Ipiranga. Ipiranga? Não sei se você conhece, mas eu te levaria no Espaço Livre, Camarote Prime. Hum, bom. Então tá tranquilo. Ele entende, né? É, tem que saber, né? Tem que estar por dentro das paradas. Todas já estão decididas. Então, perfeito. No três, hein? Vamos lá, Muca. Um, dois, três. Pego o passo. Nossa. Nossa, mas essas minhas estão muito... Você pode cantar, levar pra balada. Ó, agora eu posso fazer uma pergunta? Tá. Fica cheiroso. Nada dá certo. O que eu faria pra vocês? Faria mudar a opinião de vocês. Ele tá com a camisa da seleção e ele é brasileiro mesmo. É, nunca desisto. Nunca desisto. Não tem como. Já passou, já. Vai-te embora, miserável. Mas é isso, rapaziada. Valeu. Rapaziada, então agora bora pro nosso próximo candidato. Muca, chama ele. Por favor, meu querido. Aconchegue-se. Você já tava querendo um negócio diferente, né? Olha o estilo. Feito de pijama. Acabou de acordar. Bom dia. Bom dia, mano. Bom dia, acordou? Bom dia, acordei, mano. Tudo bom, rapaziada? Tudo bom? Pô, me desculpa aí, tipo, o... Tá ligado? O traje aqui, mano. Então, ó, aconteceu uns bagulho aí. Tive que vir do jeito que eu acordei, mas eu estou aqui pra provar que mesmo acordado eu ainda sou aquele apresentável. Ainda dá pra sair assim, mesmo que pegue um pouquinho mal. Dá pra sair, dá pra sair. Dá pra sair daqui com isso daqui? Ah, dá pra sair. Pô, eu tô falando não dá pra sair com isso daqui. Lógico, de crocs. Então, eu me chamo Faby, tá ligado? Mas vocês podem me chamar de outras coisas, tipo vida, amor. Dependendo de como vocês quiserem, dependendo da intimidade de cada um. Mas é isso, o que vocês querem saber aí sobre mim pra nós podermos desenrolar? Qual que é a sua idade? O que você faz, irmão? Bom, eu tenho 20 anos, faço música, tá ligado? Faço uns bagulhinhos aí no Spotify. Eu fazia uns vídeos antigamente, mas já foi essa época. E por enquanto é só isso. Algum mais que vocês querem... Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Bruno, mas vocês podem me chamar de Faby. Ou vida, amor, como eu disse. Faby. 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 É o vulgo, é o vulgo do cara. Por que Faby, Fabinho? Pô, mano, Fubinho. Bom, mano, é, pô, o foda é que... Mó história, tá ligado? Mó trampo pra contar daí. Pô, vamos marcar um bagulho. Daí eu conto assim no datezinho, assim, tá ligado? No jantarzinho. Eu conto assim, mó trampo, tá ligado? Mó trampo. Tá, vamos falar português agora. Um minuto, né? Joga pra ele, Muca. Mas você tem que se vender, então vai. Um minuto, se vem, depois ela faz pergunta. Tem um minuto aqui pra conquistar vocês. Você tá nervoso? Não é que eu tô nervoso, é que pô. Calma, calma. Fala com a gente. Um minuto pra falar com vocês, tem um minuto aqui, tá ligado? Vou tentar desenrolar. Um minuto não dá pra desenrolar um papo da hora. Um minuto não é nem o suficiente pra conhecer vocês, tá ligado? Ele já falou oito vezes um minuto. Então, ô, Muca, quer isso? Já passou 40 anos? Então vai. Meu nome é Bruno, me chamo de Faby. 20 aninho, tá ligado? Faço música, mas eu tenho outros bagulho que vocês querem conhecer. Mas, ó, sou de boa, sou nordestino, tá ligado? Nordestino não desaponta, garanto pra vocês. Então, se vocês quiserem sair assim, comer um bagulhinho, sushizinho, vocês gostarem. Porque eu sei, tem umas menas aqui que tem cara de pátio, mas suave, tá ligado? Não xingando, não xingando vocês. Já, mas... Não, não, não. Que é esse? Mano. Era pra você se vender, não acabar com a sua vida em um minuto. Eu já tô chamando de vocês de mulheres, tipo assim, monitoramente bens, bonitas, arrumadas o suficiente pra eu pensar, nasceram em berço de ouro, de tão lindas que são. Se vocês levam isso como ofensa, aí é de vocês. Mas eu fiz aqui meus elogios e quem tiver interessado aí, conhecer o pequeno pubinho, tamo junto aí, mano. Coisa boa, um minuto, acabou. O que você achou sobre o nosso candidato aqui, irmão? A minha opinião, os pontos positivos dele. Eu gosto do estilo, tá? Eu gosto do estilo, mano. Churrascaria, gosta de um japonês, desenrolado. Tá, mas ele falou, 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 não falou nada que a gente quer saber. Então, pergunte o que você quer saber pra ele. O que você faz hoje em dia? Você estuda, trabalha, faz o quê? Hoje em dia eu vivo da música, tá ligado? Tô morando aqui em São Paulo, tem o quê? Uns meizinhos aí. Mas eu era do Nordeste, eu vim morar aqui por causa da música e é isso. Tô vivendo disso. Da onde que você é? Eu sou de Alagoas, mas agora eu tô aqui nessa, em Gotham City. Já namorou? Já, mano, mas só uma vez. Um ano e meio, mais ou menos. Quem terminou, você ou ela? Pô, não agrega, né, mano? Não. Isso agrega em o quê, mano? Você ainda gosta da sua ex? Não, já faz tempo, mano. Faz tempo, quanto tempo? Uns dois anos. É o seguinte, então a gente já sabe que ele tá em São Paulo, tá vivendo de música, é um moleque novo, disposto a conhecer aí todas as meninas. Eu já ouvi falar disso, tá, rapaziada? Que tanto o nordestino quanto o nordestina não decepciona. Representa ali, né, pai? Que o nordeste é uma parada quente, entendeu, Muca? Meninas, então no três, hein? No três você vira e elas vão levantar as plaquinhas. Vai lá. Um, dois, três. Deu bom ali, deu bom ali, ó. Você já ia xingar todo mundo. Não, é que eu, tipo assim, eu só ouvi um monte de passo, tá ligado? Eu falei, putz. Vai lá, cumprimenta ela, então. Me desculpa, ó, tão até te zoando aí, ó. Tô até enchendo seu saco, só porque cê aprovou, tudo bom? Então, mano, me desculpa aí, ó. Ó, gente, me desculpa aí se eu não agradei a vocês. Xenofobia é... Xenofobia. Não dá pra aguentar, mas... Senta lá, vai, misera. Já tá com roupa de dormir mesmo? Já temos dois casais, hein? Dois, interessante, dois match. Só que é o seguinte, ainda temos uma, duas, três garotas que ainda não levantaram. E faltam quatro participantes, será que vai dar bom? Meu amigo, vambora? Vamo ver, vamo ver. Que vem o próximo. Vem Rison, ó como ele vem. Estiloso, hein? Gostaram, né, da Picadilha? Ó, o Black, né, pai? Tênisinho branco. Prazer, meninas. Eu sou o Vini, tenho 20 anos, sou nordestino também. E eu vim conquistar uma delas, né? Tem que dizer, porque esses caras aqui, pelo amor de Deus. Então, ó, um minuto pra você agora, valendo. Tenho 20 anos, sou influenciador, gravo as dancinhas. Tenho, tenho xingado. Mas é isso, eu não tenho como te falar, sou de Maceió, Alagoas. Mas se é divertido, fala mais qualidade sua. Não, eu sou divertido, engraçado, pá. Tá nervoso, tá nervoso? Tô nervoso, tô nervoso um pouquinho. As meninas são bonitas? Muito lindas, tá maluco, pô. Outra parada. Tem alguma que você achou mais bonita? A Ruivinha ali, eu tô nível, né? É um negócio mais pra frente. Eu posso dar uma cantada pra ela? Diretamente pra ela? Direta pra ela já, que eu avistei de longe. Rápido, 10 segundos, vai. Você já bebeu água? Hoje, princesa. Já. Aí quebrou meu... Ah, não, tô brincando. Qual a chance dela não ter bebido? Eu não esperava essa, tá? Tá, então fala não, fala não, fala que você não bebeu, vai. Não bebeu água? Não. Porque eu tô desde longe na sede, tô na sede de você. Tô há tempo, acabou, não tem mais cantada, não tem mais nada, Vini. Mas pelo menos pela face, dá pra dar uma ajudada, pô. E aí, meninas, gostaram? Mais um nordestino, 20 aninhos. Eu gosto nordestino, mas eu gosto mais... O que é isso? O Ivan, manda uma pergunta pra ele, então. Quanto que você tem de altura? Eu tenho 1,70. Não, fica lá do ladinho dele, vai lá, venga, pra ver se combina. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Aí. Nossa. Deitado, fica no mesmo tamanho. Não, não, tá. Dá pra passar de ano, pô, deixa disso. É o que a gente vai ver agora. Se você vai passar de ano, né? Eu só tô com uma dúvida, o que você trouxe nessa pochete aí? Não, coisas básicas. Mostra pra gente, por favor. Um carregadorzinho, né, pá, não sei o que, carteirinha, pá. Você é do cara que você gosta de dividir a conta, ela paga, você paga. Deixa comigo isso aí, pô. Legal. Não dê pra quê, o cara trabalha pra isso, pô. Tá maluco. Beleza, então, meninas, agora a decisão é de vocês e principalmente da Ruiva. Então, ó, no 3. 1, 2, 3. Mas tem uma fura-olho, tá larica ali, cara. Tá larica, rampeira. E o cara que foi escolhido já tá pistola ali do lado. Você mirou na Ruivinha, hein, não vai mudar de assunto, hein. Rapaziada, é o seguinte, então temos duas candidatas que gostaram do Vini Nordestino. Tem aquele papinho diferenciado. E talvez uma delas não tenha gostado tanto do que ela escolheu, né. Nordestino por nordestino, Alagoas por Alagoas, mesma cidade, ó. Ela gosta de nordestino de Maceió, já deu pra ver. A responsa agora é sua. Nossa, vocês botaram pesado em mim, tá? Avalia bem as duas que viraram a plaquinha pra você e vai lá e escolhe, meu cria. Difícil, vocês botaram pra me fuder também, né, assim, né. Como é difícil, cara? Você já mandou a cantada direto, tá Ruiva? Mas é só pra... Já tá certo, a Ruiva. Tem que ir lá buscar como eu faço. Não, vai dar um beijinho no rosto. No rosto, no rosto. Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Parabéns. Senta lá, meu cria. Olha, tá vindo? Ajudei ele, esse safado. Nossa, eu te amo, parceiro. Ajudei ele, senão eu ia voltar sem nada pra casa. Mas tá bom, rapaziada. Então, faltam três meninos e ainda faltam dois matches nesse vídeo. Será que vai acontecer? Então já pode entrar o nosso próximo candidato. Alta, hein? Alta, né? Tem um porte bom, né? E aí, meu cria? Prazer. Me chamo Matheus Antunes. Geral me chamam como Antunes. Cara, voz de locutor, hein, nosso. Eu gostei. Matheus Antunes, quantos anos? 25. O que você faz, Antunes? Tô tentando ser influenciador, né? Tá falido esse aí. Ainda eu consigo pagar uma conta. Mas, tipo assim, se você estiver querendo um futuro, querendo construir alguma coisa, eu não tenho nada. Por enquanto, nada. Mas quem sabe? Mas quem sabe, né? Antunes, é o seguinte. Todo mundo que chegou aqui, papinho furado, só se apresentaram. E o seu diferencial, porque agora você tem um minuto pra conquistar o coração delas, meu cria. Valendo. Eu gosto de marcar um datezinho, um negocinho, entendeu? Tomar um drink, alguém gosta de tomar um drink aí? Ou é geral só bebe água? Água batizada. Nossa. Tomar pra um datezinho, um barzinho, entendeu? Curtar uma música da hora. Eu gosto de tudo. Eu gosto de admitir esse cara aí. Fique a fé de mentiroso. Estão falando que você gosta de contar mentira. O que que te diferencia daqueles caras ali, irmão? Eu sou um cara de 25 anos. Não me compare com esses moleques aqui, é só moleque novo. Só vai iludir vocês, tá ligado? Só vai falar besteira que só, caralho. Eu, pelo menos, eu posso fazer vocês felizes. É isso. Acabou. Tá legal, né? Tá legal. Só fiquei com uma dúvida. Se eu gosto de ir no cinema, você gosta mais do quê? Terror, drama, romance? Eu gosto de filme de romance, né? Que mentira. Mentiroso. Mentiroso. Bem que ele falou que é mentira. Meninas, alguém quer perguntar alguma coisa pro Antunes? Qual o seu signo? Arias. Ó, deixa eu falar uma coisa. Esse negócio de signo é legal. Eu também sou a Ariana, tá, ó, menos. Você é a Ariana? É, agora, agora ele gosta de signo. É, sabe por quê? Porque tem gente que julga pelo signo. É, eu sei. Eu sou a Ariana também, eu sei do que você tá falando. Mas tu sabe dançar uma rocha? Cinco da manhã, tomando meu whisky, pensando em ti. Sabe, vai dançar uma rochinha comigo. Vai dançar? Yeah. Ó. Você, você ajuda ela, vai, bora. Aí eu canto, né? É. Você canta e dança. Cinco da manhã, tomando meu whisky, pensando em ti. Eita. Esperando a noite. E sabe, né? Você é de onde? São Paulo. São Paulo? Mas meus pais são nordestinos. São Paulo, mas representou na rocha, né? Me surpreendeu, me surpreendeu. Sabe dançar igual a nordestina. Você mediu ela de baixo a cima, foi isso? Tem que olhar, tem que olhar, ô, Muka. Aqui a gente tá pra conhecer as pessoas pro completo, irmão. Não é, cara. Não, eu não sabe. Sabe dançar a rocha já me ganhou, irmão. Pode ser o que for, pode ser anã. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu. Anã. Pode ser o que for, sabe dançar a rocha já me ganhou, já. É, beleza. Ó, ela tá ficando meio chateada. Por quê, cara? Não tá, mas todo mundo pode pegar aqui, relaxa. É verdade. Minas, vocês têm esse direito. O vídeo é de vocês, não se esqueça. Ó, eu vou lhe falar uma coisa. O moleque é gente boa, tal. Eu não quero atrapalhar ninguém, entendeu? É, sim. Agora é de dançar com a milha do Kadaquino. Depois que roubou minha mulher, botou pra dançar. Ó, eu não tô roubando ninguém. Tá bom, cala a boca, miserável. Perfeito. Mano, gostei. Gostei do Antunes. Deu uma palinha aqui na dança, na rocha. É um cara... Um cara mais velho, mais cabeça. Mais experiente, entendeu? Alto também. Agora tem que saber se as minhas gostaram, né? Então, vambora, Muca? Três, dois, um, pega ou passa, meninas. Ai, Deus é bom, tá vendo? Ah, opa. Ei, se não botar pra me pegar, eu ia bolar aqui no chão. Não, mas não precisa se embolar, não. Agora você tem que se embolar pra saber quem você vai escolher. Porque temos duas candidatas aqui agora que gostaram de você, Antunes. Duas pretendentes. As duas de rosa, inclusive. Meu Deus. Tinha que ser você, cara. Tão de rosinha, né? Sabe o que é f***? Ela eu já conheço. Você já conhece? Meu Deus. Como assim? Você já ficou com ela? Não, ela ficava com um amigo meu. Planou. Mas, sabe, tem aquela barreira. Mas eu não me ligo, não. Ficou com amigo meu. É melhor ficar com amigo do que inimigo, né? Certo. Você é amigo do cara ainda ou não? Sou, mas não tem essa não. Até depois desse vídeo. Até esse vídeo você era amigo dele, né? Não tem essa não. Mas e aí? Vambora? Por esse acaso, acho que vou escolher ele então. Então, fica à vontade. É pra beijar agora? Não. Rapaz, quer até beijar esse miserável. Vai sentar lá. Ela tá tirada. Então, Muca, estamos chegando agora na reta final. Temos uma encalhada ali, hein? Ela tentou, mas ela tentou essa última vez. Tentou, né? O cara não... Teve concorrência, né? Teve concorrência. Já pegava um amigo, né? Então, vamos ver agora se ela quer mais alguém. Rapaz, você é toda assanhada também. Ai, o outro... Não, o outro cara já tá casado. E aí, ó, tá num conto. Então, tá vendo? Ele seguiu a vida dele. Mas quando você ficava com esse outro cara, você já achava ele bonito? Já. Não sabe. Tá coletivo. Coisa boa, família. É disso que a gente gosta. Então, vambora, chega de papo fiado e vamos convocar o nosso próximo candidato. Muca. Entre o nosso nono convidado. O cabelinho dele diferenciado. Aí. É o Samuel. Oi, gente. Não, o Samuel não. Pelo amor de Deus. Se apresenta, pai. Eu sou esquilo. Eu tenho 21 anos. Eu sou youtuber. Eu tô um pouco nervoso, mano. Você é louco. O que eu faço? Por que você tá nervoso? Ah, não sei. Eu quase não falo. O que você grava no YouTube? Fofoca. Se vocês fizerem, aí eu vou falar de vocês, mano. Mano, é o seguinte. Da onde que você é? O que você faz? Você falou que é youtuber e tudo mais? Eu sou de São Paulo. Faço vídeo pro YouTube. Fofoquinha. Tretas, etc. Por que esquilo? Não sei. É que eu gosto muito do coelho do YouTube, mano. Eu era muito fã dele. Aí eu coloquei esquilo porque não tinha esquilo ainda. Entendi. Ah, um animalzinho fofo. É muito fofo, né? Um animalzinho. Gostei da criatividade, irmão. É bom. Mas é o seguinte. Agora, esquilo, você vai ter um minuto pra tentar conquistar o coração de cada uma delas. Valendo, meu criança. Posso sentir o cheirinho delas pra ver se o perfuminho é bom? Cumprimentar elas, né? À vontade. É, vou cumprimentar. Oi, tudo bem, gente? O que que tá acontecendo aqui? Oi, como vai vocês? Vocês vêm sempre aqui? Tadinho. Tadinho, não fala tadinho. Vou ficar encarada. E aí, gente? Tudo bom? Tudo bom? Achei você fofo. Ah, obrigado. Deus abençoe a humildade de vocês. Humildade. Já passou um minuto? Você foi lá e voltou achando que ia acabar um minuto e é isso. Putz, eu deveria ter problema um pouquinho, né? Vocês fazem o que da vida? Só eu que tenho que falar? Só eu que tenho que falar? Você tem que falar de você, não delas. Eu não sou tão interessante, eu prefiro ouvir elas falando, não sou tão interessante assim. Deu certo o seu tempo. Deu certo? Acabou o seu tempo. Você conseguiu o que você queria, acabou o tempo. Eu quase tive uma diarreia explosiva aqui agora. Meninas, alguma pergunta por esquilo? Seu nome é de verdade? É, João. João. Você tem carro? Não tenho. Ah, é interesseira, já não gostei também. Nem falo mais comigo. Se não tiver um carro pra me levar? Eu não tenho carro, não. Eu não perguntei qual carro era, eu perguntei se você tinha. Não tenho, eu sou padrinho. Mas nada que o Uber, uma paradinha ali. O Uber tá aí pra revolucionar o mundo. É isso. Que isso? Quantos anos você tem? 21. 21, parece que tem 12. 12? Obrigado. Você gosta de fofocar, né, então? Gosto, gosto. Não, é bom fofocar, né? É bom, vocês gostam de fofocar também. Não, não que isso. A gente gosta, mas homem é mais fofoqueiro que mulher, né? É, será? Vambora. Você tem uma página de fofoqueiro? Ah, é que eu vivo disso, né? Mas eu nem gosto de fofocar, eu acho feio fofoca. Não, tá correndo pelo... Se eu não gasto, eu nem fofocoava. É o seguinte, então, a decisão, se pega ou passa o esquilo. 1, 2, 3. Pega ou passa. O paloco! Não, não é fácil. O que é isso? Ela gritou de desespero todo o que estava errada. Foi o equivo. Nossa, não, foi embora. Eu não quero mais ficar aqui. Eu já posso ir embora? Obrigado. Tem aquele ditado, o pior que você pode ouvir é o não. Ali foi uma humilhação. Você que é isso, aceito. Rala! Aí, falou que eu podia ir embora. Antunes, é o seguinte, a morena aqui quase te trocou, irmão. Não, não troquei, foi o equivo que foi papel. E você viu o zero à esquerda aqui, que ela... Quando ela fez assim, com a placa, eu... Eita, meu Deus do céu, e a outra agora? Vou votar. Queria votar. Queria trocar tudo. Mas ela se assustou, ela se assustou. Pode entrar o nosso último. Cândida. Faltou o último, então, é isso, Muka? Faltou um. E aí? No abraço. Mas aí é muito fácil, muitos anos. Eu tô solteiro. Mas você tá acostumado a fazer isso. É, toda hora. Você tá passos largos à frente dessa galera aqui, mano. Cara, mas olha só lá. As meninas já meio se encaminharam. Elas talvez querem uma repescagem. Eu vou me vender. Eu só quero o seguinte. Vendo seu peixe. Vou me vender, vender o meu peixe. E aí, vamos ver se, infelizmente, acabar roubando lugar de algum, cara. Aí eu faço uma repescagem. Mano, eu tô torcendo pra todo mundo virar pego pra você. E sem mais enrolação, né? Porque é você que a regra é diferente, não. Um minuto, valendo, Muka. Conquista os corações delas. Vocês estão bem, meninas? Tudo bom? Tudo bem. Olha, eu estou aqui inubriado com a vossa beleza. Muito lindas, viu? Desde o momento que vocês entraram aqui no estúdio, eu fiquei realmente encantado. Belas mulheres. Bom, eu queria dizer o seguinte, né? Eu não sou novo com os rapazes. Eu sou praticamente um senhor. Eu já sou um cara aqui, beirando os quarentão. Não, também não fala isso. Isso, cara. Não fala não assustado. Bom, é o seguinte. Eu quero uma coisa séria. Eu quero fazer um neném. É o quê? Vici. Ah, não. Calma aí. Eu quero uma coisa séria. Você quer botar um bonequinho no mundo, então? Eu quero botar um boneco no mundo. Legal. Ou uma boneca. Deixa eu botar meu boneco. Entendeu? Bom, minhas qualidades é que eu sou sincero, fiel, honesto. E as verdades, começa a falar quando, Muka? E verdadeiro. Perfeito. Muka, parabéns pela sua apresentação. Foi uma... Não gostei nada. Tá ligado? Primeiro que se eu sou um cara igual você, eu nem chego na parte da idade. Ah, tô beirando os quarenta. Irmão, esquece isso. Esquece esse assunto. Esquece. Entendeu? Mas enfim, de resto, eu acho que elas gostaram. Meninas, fiquem à vontade. Vamos lá. Perguntas. Prefere loura ou morena? Ou ruiva, tem ruiva. Ou ruiva. Ou ruiva. Não esquece da ruiva. Calma lá que você já tem, viu? Calma lá que você já tem. Não importa a cor do cabelo. Sendo mulher, me ajudando na minha vida, sendo linda, maravilhosa. Tendo um coração bom, pra mim é o suficiente. Muka, se você não fizesse o que você faz hoje em dia? Live. O que você faz? Live, né? Tá sabendo legal. É, eu faço live. Faço stream de Free Fire. Ah, tá. O que você seria? O que você faria? Eu sou formado publicidade. Eu tenho história de contabilidade. Então eu seria ou publicitário ou continuaria como contador. Contador ganha dinheiro, hein? Quer ganhar comigo? Quem sabe? Quanto que você tem de altura? 1,81m. Você gosta de cachorro? Gosto. Ah, uau. Prefiro o gato. E gato. Ah, se fodeu, irmão. Tá dando bola demais. Rapaz, eu achei que você ia latir aí. Ah, mas você é um louco, né? Tá bom. Legal. Respeitoso. Romântico. Entendeu? Um cara aí que tá atrás de construir uma família. Agora tem que ver se você atende todas as características que elas procuram, né, ô Muca? Então, meninas, no 3 eu quero ver todo mundo levantando a plaquinha. 1, 2, 3. Gente, ninguém levanta. Só fui eu. Eita. Não, você combinou com elas, né? Tá de sacanagem. Todo mundo pega. Ou pode ir embora. Não é possível. Pode ir embora. Eu posso me justificar? Todo mundo pega, é isso mesmo? Se elas vão virarem errado, é. Ele se explicou melhor, né? Falou mais sobre a verdade. Ele teve mais tempo. Ele teve mais tempo, né? Ele teve mais tempo. Beleza. Então, Muca, é o seguinte. Fechando esse vídeo com chave de ouro porque você tem essa grande oportunidade de escolher com quem você vai desencalhar, meu parceiro. Tô louco pra ferrar o meu. Pense direto. A de rosa, a de rosa. Eu vou ser respeitoso aqui com meus amigos. Boa. Não quero tirar ninguém desse sofá. Vou escolher aqui a nossa amiga. Posso ir embora com ela? Pra onde vamos? Ah, gente, não sei. A gente escolhe ir no caminho. Pra casa. Até logo, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Meninas, é o seguinte. Então, já que o Muca buscou a pretendente dele, fiquem à vontade também pra levantar uma por uma. Ele vai se estralhar embora, né, mano? Que ô, rapaziada ruim de papo esses aqui, família. Você que tem que vir me buscar, né, querido? Eu posso ir. Cadê o meu? Então, levanta. Eu vou primeiro. É. Vamos, viu? Mas Emily, perdoa, tá? Tá bom, não. Vamos. Agora eu vou buscar a minha, né? Graças a Deus. Muca fez a boa, pô. Rapaz, o que você tava com ciúme dessa ruiva. Vem comigo, pô. Vem comigo. Não é nem maluca desse comentário. O que é isso? Levanta sua mão. Olha. Não tô entendendo. Ah, os caras tudo indo bonitinho. Vou ter que ir lá também. Eu sou tímido. Mas vamos lá. Você deu sorte, hein, mano. Eu dei demais, você é louco. Se você escolheu o Muca, você ia estar com 30 e com 80, assim, no ápice. Mano, o que eu tô fazendo da minha vida com esses quadros, rapaziada? Mas é isso. Esse foi o pega, o passa do meu bruseiro apelão. Então, deixa o like, se inscreve no canal se vocês gostaram. E é nóis. Valeu. E é nóis.